Pico de oferta do feijão está passando e dá fôlego ao mercado. Durante sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola No caso do feijão, a Conab sinaliza que este pode ser o terceiro ano seguido em que a produção brasileira se encontra bem ajustada à demanda. O Brasil tem três safras de feijão por ano. O resultado de uma safra, bem como das outras concorrentes por área com feijão, influencia a decisão de investimento da safra seguinte. Com base em dados disponíveis, até o momento a Conab estima que os produtores devem colher 3,04 milhões de toneladas de feijão em 2020 e 2021. O pico de oferta de safra do feijão está passando e então dá fôlego ao mercado, segundo afirma o consultor do agro, Vlamir Brandalize. No mercado feijão começou a andar por lá de cima, como a gente já tinha comentado, o período de pico de oferta de safra está passando. De agora em diante vão ser escalonadas as ofertas e o mercado já trabalha na faixa de R$ 250,00, acima, para um carioca de boa qualidade. E o fôlego é de evoluir, porque a relação de troca do momento está entre 2,5, 2,7, 2,3 sacas de arroz por uma de feijão, que em alguns locais está 2 por 1. E na gôndola tem feijão de R$ 5,00, R$ 6,00 e o arroz caminha para ir para R$ 4,00, R$ 5,00, então quase a relação de troca de um para um, coisa que nunca vimos no mercado brasileiro. Então o feijão tem que evoluir, porque está muito barato e o consumidor vai levar o feijão para casa nessa virada de mês de agosto para setembro. Continua sendo o prato do dia a dia do consumidor brasileiro, arroz com feijão. E aí vai seguindo firme e o mercado feijão tem fôlego para, nessa virada de mês e começo de setembro, já bater a porta novamente dos R$ 300,00 a saca, com fôlego positivo para o nosso amigo feijão também. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.